Sempre que te pregunto Que quando, como e de onde Tu sempre me respondes E assim passam os dias E eu desesperado E tu, tu contestando Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que tu mais quieras Hasta quando, hasta quando E assim passam os dias E eu desesperado E tu, tu contestando Que sas, que sas, que sas Sempre que te pregunto Que quando, como e de onde Tu sempre me respondes Que sas, que sas, que sas, que sas Por o que tu mais quieras Por o que tu mais quieras Hasta quando, hasta quando E assim passam os dias E eu desesperado E tu, tu contestando Que sas, que sas, que sas Que sas, que sas, que sas, que sas Que sas, que sas, que sas